A Rádio Cinecista e a Rádio Cisal, que está de pé aí, será lançado uma bateria com os 11 vereadores da cidade para ver qual vereador será considerado o maior chupão de picônia do mundo. Vocês estão se preparando aí? Será uma bateria exclusiva com os 11 vereadores. Adiantar aqui para vocês, que não pode passar nas inscrições, ontem eu estou alcançando 10 dias, inclusive eu já, a Kiles que sente me auxiliar ali, obrigado a Kiles, a Alexandra, já fiz o contato aí com o pessoal da TV, da TV Tamaú e da TV Correio, que por ser um evento ligado à cultura, que incentiva, eles já se prontificaram em vir fazer uma matéria. Sobre o picolé, e eu até pedi aí, lá pai, deixem para vocês ir, no dia de segunda-feira, que a gente grava essa matéria no final da tarde, e à noite a gente já faz a inscrição dos vereadores. Lembrar que a Thaila aqui nos bastidores já me disse que o vereador que ganhar vai ter um aumento de 50% a mais no salário no final do mês. Não é, vereador?